Pessoal, presta atenção nesse caso, você que sofre com dor de cabeça, aquela dor de cabeça absurda, que às vezes até te limita de ter uma vida, de ir na escola, de trabalhar, problemas de vistas. Minha paciente, Maria Clara, a mãe dela, Tatiana, que também é minha paciente, vieram lá do Maranhão, olha esse relato, olha esse relato, era uma pessoa de 15 anos de idade, você rodou em quantos médicos? Mais de 9. Mais de 9 médicos. Quantos anos você vem tendo dor de cabeça? Ela ainda tinha, iniciou em março do ano passado, e aí perdurou até outubro, mais ou menos, outubro, novembro, foi quando a gente teve o conhecimento do doutor Lucas, e a gente entrou em contato, e ele sempre muito solícito, nos ajudou a encaixar, a fazer todo o tratamento. Aí o que que era? Remédio. Ia no médico, exame de imagem, não achavam nada, remédio, remédio. A Maria Clara sofria de uma dor de cabeça tão grande, que ela não ia nem na escola. Verdade. Com vista embaçada. Ela passou em 9 médicos na nossa cidade, os 9 médicos, cada um falava uma coisa diferente, uma medicação diferente, e nunca dava efeito. Ela já não tava mais indo ao colégio, já não saía mais do quarto, vivia na penumbra, no breu total, e sempre com muita dor, já utilizando até remédio fortíssimo de enxaqueta, sem nem fazer nenhum efeito. E aí a gente teve o, graças a Deus, doutor Lucas entrou na nossa vida, foi feito o tratamento, ele encaminhou todo o tratamento pra gente. Passei algum remédio? Não. Na hora que ela entrou na consulta, falou assim, doutor, eu tenho uma dor de cabeça absurda, tomo remédio, nada resolve. Eu falei, você não tem problema de vista, não? De vez em quando eu fico vendo algumas coisas, vista borrada, eu falei, isso é toxoplasmose, isso é toxoplasmose. Fiz o teste, deu toxoplasmose, fiz o tratamento. Maria Clara, você tem mais dores de cabeça? Não. Você teve alguma crise de dor de cabeça depois que você fez o tratamento de toxoplasmose? Nunca mais. Depois que iniciou o tratamento, nunca mais teve, nenhuma. Isso é medicina. É ir na causa do problema. Não adianta o paciente chegar lá e falar, ah, eu tenho dor de cabeça. Fazer um exame de imagem, não achar nada e remédio, remédio. Investiga a causa do problema. É muito comum hoje pessoas estarem com toxoplasmose. Mas a sensibilidade do exame é muito baixa. Dá muito falso negativo. Isso é medicina. Muito obrigado pela confiança. Saíram lá do Maranhão para fazer o retorno na consulta. Fiquem todos com Deus e fui!